Mucuamacaua xalambangauaia Desta vez é a reta o ambaia Os do monho do samazanga DJ manquila Avasa Chafanelou Avasa Mano becapa Avasa Estado maior Avasa Desta vez não sento pra dançar Guibana não é com socana O coração de mãe não se engana Uma entrevista como carvão Em vez de pintar queiro da jajão Será que não falas o que sabes Ou então não sabes o que disse Tu és o mamífero ruminante Se me deste com o imã responsante Sou compositor contemporâneo Antes de escrever liberto o crânio Porque fazer muitas manobras Sem filho de cobra é mesmo cobre Nosso futuro vos traz coiúdo Becapa e Estado São bom em tudo Tudo Avasa DJ manquila Avasa DJ deezer Avasa Desta vez não sento pra dançar Avasa Pedibu Avasa Grandalhão Avasa Desta vez não sento pra dançar Avasa Jamalitana Avasa Já foi tratadora Avasa Desta vez não sento pra dançar Avasa Mãe em gado Avasa Mãe na galinha Avasa Desta vez não sento pra dançar Avasa Desta vez não sento pra dançar Exucão que não sento pra casa Nunca manda criança na praça Estiveste e não cheguei no meio Estes são estilhas como as odeio Sabe muito bem que eu não me conto Também não preciso de reforço Jovens a cantarem com o idoso Vocês são natural de mazoso Avasa 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 Milhão e barata Avasa Desta vez não sento pra dançar Avasa Damascota Avasa Puto burreiro Avasa Desta vez não sento pra dançar Avasa Avasa Não nego bem A quem é devido Tudo que eu faço é bem sucedido Mucoma que xalambaga é uai Estado maior e sacou da saia Tu não podes ter Deus como pai E antes destes reja como mãe Como um camalhão vou avançar Mais vale tentar e falhar Do que nós ver o tempo a passar A realidade foi realizada Nada de nós é de mão beijada Avasa O Mãe Cuba Avasa Mãe Buiú Avasa Desta vez não sento pra dançar Avasa Como te vi Avasa Marraivoso Avasa Desta vez não sento pra dançar Avasa A babacata Avasa Estado maior e Avasa Desta vez não sento pra dançar Avasa Desta vez não sento pra dançar O Cudei Avasa Desta vez não sento pra dançar O balu canta e eu tiro o toque Estado maior agora que invoca Manda um bifo a perderam o dia Antes da matanga minha redundância Falta de respeito a laxista Um dado do meio por cobiça Avasa Pago o ex Avasa O Amo Produções Avasa Desta vez não sento pra dançar Avasa O Pc Avasa Bota o Betão Avasa Desta vez não sento pra dançar Avasa Bota a Uica Avasa Bota a barriga Avasa Desta vez não sento pra dançar Avasa Jilofren Avasa Avançar E as pessoas também estão certas pra dançar Avançar E as pessoas também estão certas pra dançar Avançar Avançar